Música Vamos nessa, vamos começar com... É... Que... Vamos dianteira? Não. Temos monarca? Não. Mas estamos equipando. E aí, Guima, cadê você? Ah, 22 graus aí? Zero. Deve estar bom. 22 graus pra gente é frio. Saudade. Vamos fazer aqui nosso Goblinzinho. Tem artefato. Dona Branca, passo. Sintessize pra gente perder uma carta. Vai. Tá. Posso gerar duas aqui. Aqui. O Bushwalker aqui. Tô fazendo nada, vou bater 5. O Bushwalkerzinho na 2 aí, ó. Se ele fizer uma Blade. Tem resposta. Vem esse pessoal que ganha vida, viu? Bater 3 aqui. Colocar mais um bicho na board. Não, 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 não. Vai lá. 12 de vida já. Nós estamos no Monohead agressivo aqui. Nada de... Monarca, dianteira, nada disso. Qual a Skyfisher. Tá, volte o Lembas. E agora? Aê, deck. 3 e o... 4. Monarques. Volt aqui. Batemos 5. Olha, o deckzinho tá vindo, hein? O deckzinho tá vindo. Monarqueamos ainda. Nós compramos bem pra caramba no Monarca. Ele tem 8 na mão. Tem que resolver o nosso Monarca. Porque o nosso Monarca bate 5. 3 lembas. Uuuuh. Xiii. 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 1x0 pra gente. Ficou bom. O que queremos contra ele? Falar a verdade pra você que eu nem sei. Nem sei se eu quero mudar alguma coisa. Matar bicho aqui... Pode ser importante. Pode ser. Vou sair de a nada. A nada. Só vamos. Subir 2 removal. Mas eu teria que tirar 2 aqui, talvez. Feche. Aqui o fato dele ganhar vida ali não é muito relevante. A blade talvez seja a pior parte. Subir 2, não preciso tirar alguma coisa. Já que eu estou diminuindo o meu plano aqui. Vou deixar as lotos. Vamos lá. Vamos mudar. É, vou subir 2. É, vou subir 2 porque às vezes eu tiro também a interação que ele faz, sabe? Às vezes eu posso tirar, tipo... Vai fazer um core? Eu exilo o artefato que está ali em jogo. E aí ele não tem o que voltar. Ele tem que acabar voltando o terreno. Se for um Glint Hawk, melhor ainda porque o bicho morre. Vamos lá, minha vontade é fazer dianteira na 1. Será que a gente consegue? Não. É que fazer dianteira. Mas eu vou equipar essa mão aqui. Vamos comprar um terreno aqui agora. Aquele que gera 2. Eu não posso nem fazer, né? É só mana vai. Nossa, deu um arrependimento de ter que equipar essa mão. Preciso comprar uma mana naturalmente aqui. Ou sintetize e achar uma. Aprei duas cartas pesadas. Vai sintetize. Uh, errou. Ah, seria tão bom. Três manas. Pegam, tá ficando esquisito. O que é isso? Dois bichos. Achar a mana. Achamos. Meio atrasada, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Tomar um Fumes agora. Já sabe. Sacrificar uma. Como a gente sacrifica. Como a gente sacrifica. Falciman. Voltou o Pântano. Vai bater dois. Coragem. Primeiro Sticker. Uma trade aqui. Teremos meia dúzia de mana. Fazer mais um aqui. Quantas mais a gente gera? Vixe, temos oito. Oito. Faltou o artefato, hein, cara. Faltou o artefato. Posso fazer aqui. E fiz na ordem errada. Era pra ter feito aqui primeiro. Faltou o artefato. Essa vai faltar. Sobrou uma nossa. Ah, não fazer monarca, não. Faltou. Faltou. Sobrou mana. Vai lá. Segui. Ele vai bloquear bem até, né. Quatro, oito. Nove, dez, onze. Cinco de vida. Se tivesse o artefato, hein, Igão. Se eu tivesse feito um monarca. Se tivesse feito um monarca. Eu teria feito um bush a menos. Mas teria batido seis a mais. Oiê, galera. Não boiem. Não boiem. Valeu, Bushwalker. A Bord está matando ele. Dois, quatro, cinco, seis. Está indo a dois de vida aqui. Errei aqui no monarca. Não era pra gente ter dado um draw ainda. Olha só. Se não tivesse morto, a gente ainda tinha comprado uma carta. É, e esse é o vídeo que vai pro YouTube com o deck funcionando. Confira em o coração das cartas porque dá certo. Está indo a um de vida? Coragem. Coragem. É aqui, né. O máximo ele mata um bicho. Vai a um de vida. Tem que limpar a Bord. Ele pode limpar a Bord. Ele pode dar um menos dois, menos dois pra tudo aí. E fica a um de vida. Vou comprar um Bolt. Uh, Flameslash. Um de vida. E aí, Gima? Um de vida é muita vida. E aí? Não, ele arriscou no um de vida. Apagando as mana. Tá. Estamos ganhando. Porque ele vai... A quatro... Ele vai ter bloco, né. O Flameslash aqui vai brilhar. A token que ele cria não bloqueia. Então vai dar nóis. Nem sei aqui que volta travando. Acho que já foi da minha vez. Já... Não posso errar o turn aqui, gente. Olha como foi direto pra fase de ataque. Esse Mol, viu? Ai, Mol. Acabou, né. Porque ele passa um ainda. A sorte, ó. A sorte. Mas deu nóis. Até a próxima. 三 minuti. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí